Lá vem a noiva, toda de branco. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elis Laine e você está aqui no canal 13 em 1 com Elis. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho das minhas arvoretas. Vi que vocês amaram as arvoretas da minha mãe, gente. Gente, gratidão mesmo. Muito obrigada. Já transmiti a ela todos os recados aí. Nossa, gente, gratidão inenarrável a todos vocês com a sensibilidade ao próximo. Muito obrigada mesmo por todo o carinho com a minha mãe. Cheguei a ficar emocionada com vários comentários. Estou ficando emocionada aqui só de mencionar, gente. Porque assim, a minha mãe é uma pessoa que merece todo o amor do mundo, sabe? Todo o amor do mundo mesmo. Uma pessoa assim, de uma história incrível. Desesperação, muita coisa, sabe, gente? Um dia, talvez, eu fale para vocês um pouco mais a respeito da minha mãe. Bom, gente, enfim. Gratidão mesmo. Quero dizer para vocês que minha mãe tem aquele cultivo super rústico. Ela tem planta ali de 4 anos de cultivo. Por isso que está aquelas arvoretas todas. E ela faz um cultivo, propriamente dizendo, como na natureza, né? Na natureza as plantas se espalham e ficam daquele jeito lá. É a lei da sobrevivência. Elas vão crescendo, dá fungo nas folhas de baixo, seca. E por que não contamina todas as plantas? Sol, meus amores. O sol é o nosso melhor fungicida, tá? Quero muito, muito agradecer a vocês também por ter orado por mim, gente. Referente às minhas dívidas, tá? Gratidão mesmo de coração. Gente, inacreditável o poder da oração, sabe? Dois dias depois, né? Aliás, dois dias não, gente. Estou até meio confusa. Antes de ontem, segunda-feira, uma parte dovedor entrou em contato comigo. A parte lá dos 4 mil reais e alguma coisa. dizendo que vai começar a me pagar um valor mensal, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só de ter entrado em contato comigo, já agradeci muito a Deus. Já fiquei muito feliz porque em dois anos e um mês foi a primeira vez que, de fato, entraram em contato pra falar sobre, né? Pra sem ser eu, sabe? Então, já fiquei muito feliz. Então, gente, quero mostrar as minhas arvoretas pra vocês e ao longo do vídeo eu vou contando pra vocês o que aconteceu ontem. Eu passei mal, gente. Nervoso. Vou contar pra vocês porque eu sou transparente e aqui eu quero dividir tudo com vocês. As partes boas, as partes ruins. Enfim, gente. Aqui é rotina, né? O que acontece na vida. Eu não sou uma boneca de plástico, eu sou um ser humano. E eu passo tudo. Quem gosta de mim, né? Quem gosta de ouvir tudo que acontece e talvez até se policiar pra não cair também nessas coisas, né? Enfim, gente. Esse daqui é a minha arvoreta. Tá? É um eônio. Eu não sei a identificação desse eônio, tá? Inclusive, veio da casa, da parte devedora, né? Que eu vou falar pra vocês ao longo do vídeo. Olha que coisa mais linda, gente. Foi uma troca, tá? Que a gente fez. Esse eônio fica gigante e ele encheu de flor. E o que que acontece aqui, gente? É uma arvoreta, né? Uma arvoreta maravilhosa. Mas não tem como. Eu vou ter que mexer. Por quê? Porque ele deu uma haste central e agora eu vou cortar essa parte aqui de flor e ele vai brotar nessa haste central aqui, provavelmente, né? Olha o cacho, gente. Que lindo. Que coisa mais linda, né? Olha a abelhinha aqui, gente. Arapuá. Olha. Eita, nós. Essa abelhinha lá na chácara da Creuza tava comendo as plantas dela. E eu dei uma dica lá pra ela evitar, né? Sem precisar passar nenhum defensivo, gente. Porque essas abelhinhas aqui elas vão nos lugares mais difíceis que as outras abelhas não vão. Elas vão em locais escassos. E elas polinizam uma gama gigantesca aí de legumes, tá? Eu estava fazendo uma vasta pesquisa sobre elas. Então elas têm, sim, uma importância. Porque toda a nossa alimentação praticamente, exclusivamente, vem muito de polinização, né, gente? Sem as abelhas a gente não é nada. Eu falo abelhas porque é o agente polinizador principal, né? Mas tem os morcegos, tem os outros insetos. Então, em primeiro lugar vem as abelhas. Eu sou apaixonada por abelhas. Lá na Creuza tem várias. E eu quero muito comprar uma colmeia de abelha, gente. Nossa, Amanda Saia. Eu sou apaixonada naquela abelha. Então, gostaram? Olha, está sem a limpeza de folhas, tá? Não limpei. Mas olha a quantidade. Sabe por que encheu de haste desse jeito? Eu vou contar para vocês o que eu fiz aqui que explodiu de haste esse ônibus. Peguei esterco de galinha, gente, a cama de frango e joguei aqui por cima. Falei, ah, vai ou racha. Porque ele estava um pouquinho feio, sabe? E o meu bazacote tinha acabado. Está até aqui, ó. O sinarzinho aqui. Neiva do céu. Não vai dar para ver porque está meio escuro aqui, né? Mas eu enchi de esterco de galinha curtido aqui, tá, gente? Esterco de galinha tem que ser curtido, senão mata todas as suas plantas, tá? Aí, quando vê, começa a explodir de haste. Por que, gente? Porque o esterco de galinha é rico em fósforo e potássio. Ó, esse é uma das minhas arvoretas. Qual a outra arvoreta que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu colocar ele aqui. Depois eu volto ele lá para o lugar. A outra vocês já conhecem, né? Estão cansados de ver. Que é a mandala. Ai, gente, obrigada a todo mundo que está recebendo mandala e através da Creuza, tá, gente? Né? A Creuza comprou de mim e vendeu aí para vocês. E até o pessoal está colocando nome na mandala de Elis Creuza. Ai, gente, que graça isso. Vocês não existem. Sério mesmo. Que papai do céu abençoe a vida de vocês assim, ó. Incansavelmente, ricamente, poderosamente, infinitamente. Esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês aí que libera energia positiva para mim, para a Creuza e para todas as pessoas desse mundo. Esse mundo ainda há uma esperança, tá, gente? Eu estou, assim, me deparando com pessoas maravilhosas ao longo do meu caminhar, tá? Ó, é a mandala, gente. Essa é a minha arvoreta. Aí eu brinquei com vocês que eu ia cortá-la. O pessoal ficou bravo. Não corta, Elis. Deixa a platinha. Vou deixar. Ó, tá vendo? Na natureza acontece isso. Ela fica super rústica e vai saindo bebês. Aqui ela saiu dois bebês, né? Ó que bebê forte, gente. Ó que bebê rústico. Rústificado. Aqui ela está saindo um outro bebezinho. E aqui ela está saindo um outro bebezinho, tá? Lembrando a vocês que eu não passo, não estou passando nada nessas plantas, tá? De fungicida. Elas estão por conta aqui, tá? Por conta própria. Ó, a creosa passou. A creosa passou um fungicida antes de enviar porque ela ficou com um pouco de medo, né? Enfim. Tá vendo? Que lindo, gente. Essa é a mandala verdadeira. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra mandala que o pessoal confunde muito com essa daqui. Que é a mandala momoca. Mandala citrus. Ó, gente, essa daqui é a citrus, tá? É super diferente da mandala verdadeira. Ela é um verde limão e ela não fica com aquela forma perfeita. Ó, arvoreta, gente. Quem aí assistiu o vídeo de arvoreta de mandalas da Elis antes da Elis cortar tudo, gente? O infinidade de arvoreta. deixa eu pegar uma mandala aqui que eu já plantei. Ó. Eita, nós. Gente, ó, que lindo. Ó, não vou virar porque senão vai cair todo o substrato porque ela tá sem raiz, tá? Aqui serão os matrizeiros, gente. Vocês que estão esperando mandala e estão na fila de mandala. Infelizmente, eu acho que vai demorar um pouco, tá? Porque agora eu tenho que aumentar toda a produção. E aí, o que que eu vou fazer? Elas vão enraizar agora. Nossa, Deus, o que que é isso, moço? Elas vão enraizar agora, eu vou fazer um novo corte, aí só depois eu terei mandalas pra venda novamente, tá, gente? Aguenta a mão aí porque eu não posso perder, assim, se eu ficar vendendo todas, depois não tem pra dar pra vocês. Lembra lá antes de eu fazer as vendas pra Creus? Eu lembro que que eu comentei com vocês que um dia, se Deus abençoasse, muitas pessoas teriam mandalas aqui do meu quintal, tá, gente? Não importava a forma que seria, se eu faria envio ou se alguém faria, né, por mim ou no meu lugar, mas essa era a proposta do meu coração. Eu lembro que eu comentei que eu tinha um desejo, sabe? Mas eu não poderia falar daquele desejo porque não era concreto. Então, quando a gente fala de projetos da gente sem concretizar, talvez esses projetos nem vão para a frente. Então, boca fechada não entra mosquito, né? Primeiro a gente trabalha, a gente pede uma direção pra Deus, a gente visualiza aquilo que a gente quer e bota em prática. Pra mim, botar em prática, gente, é, assim, devido às minhas condições, é um pouco mais devagar, mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Se Deus quiser, se Deus abençoar, um dia todos vocês terão aí mandalas da Elis, tá bom? Nossa, gente, obrigado pelo carinho, eu chego a ficar com a voz embargada. Eu falei, né? Nunca tive tanto carinho na minha vida e agora tem um excesso de carinho assim. Gente, obrigada mesmo, de coração. Vou fazer esse vídeo todo emocionado, gente. Então, essa é a momoca e tem a mandala rosa, só que eu não tenho ela grande. Deixa eu ver se eu tenho alguma pequenininha pra mostrar pra vocês. Ah, mandalinha. Ah, gente, tá por aí, a hora que eu achar ela eu mostro pra vocês, tá? Porque aqui é a parte dos bebês, né? Os bebês que estão em crescimento. Não, a hora que eu achar eu mostro, viu? Mas essa daqui é a momoca. Vocês viram que é super diferente a uma arvoreta, tá? A próxima arvoreta que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Eu não descobri a identificação dessa planta, já me disseram que era a morvã, tá? Não sei. Ah, vocês acharam que a Elis também não tinha arvoreta, né? Seus danadinhos, suas danadinhas. Elis tem arvoreta também, não é só mamãe não, tá? Ah, gente, um beijo pra Aline Batistão, comentei dela no vídeo, uma amadinha aqui do canal disse que é vizinha dela. Um beijo pra você também. E ontem eu conversei com a Aline lá, porque minha mãe fez mais uma encomenda, mais uma caixa de planta e ela mandou um presente pra mim, tá? Depois eu mostro pra vocês. Ela disse que mandou uma planta pra mim. Eu entrei em contato com ela porque eu queria saber se ela tem a Compton, a Venda. É uma planta super rara, é a Varia Gata da Glauca, gente. E eu quero muito comprar ela, se assim for a vontade de Deus, e reproduzir, porque eu acredito em mim, sabe? Ó, então se for a Morvan, não sei, gente, não sei. Essa planta, juro pra vocês, essa planta aqui tem mais ou menos uns três anos de plantio, tá? Ó, vocês vão observar essas raízes aqui, estão vendo as raízes? Ó, e eu já mostrei essa planta aqui num dos primeiros vídeos aqui do canal, tá? mostrando aqui sobre a parte de copos, tá? Até hoje, ó, o musgo secou, né? E eu só faço adubação nela e rega, e gente, chuchu, beleza, copinho, copinho reciclável, tá? Esse daqui é de açaí, aí eles iam tomar açaí lá na açaíteira, eita, será que é isso mesmo? Ficava pegando os copinhos lá do povo, trazendo pra casa, né? Reciclando, vamos reciclar, gente. Outra arvoreta que eu tenho aqui que eu ainda não cortei, não tive coragem, quero a opinião de vocês, o que nós faz com isso daqui? Ó, ha, 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 calanqui, orelha de elefante, reverso, o que é reverso, Elis? Ó, a aurícula é a mutação natural do calanqui, orelha de elefante. Nessa muda que veio da Ana Karina Assunção, o que que aconteceu? Ó, ela fez a mutação sozinha, isso daqui, gente, é uma preciosidade, é uma raridade, porque isso daqui aconteceu aqui, ó, ela ficou reversa, e aqui tá a mãe, vocês tão vendo ali, coladinho, ó, é a mesma planta, ó, a mesma, ela veio aqui, reversa, né, que é o, orelha, de Shrek, né, orelha de Fiona, gente, tem uma contradição aí nessas coisas, um tanto de gente falava que isso daqui era orelha de Fiona, aí depois, ficou como orelha de Shrek, aí agora tem uma nova orelha de Fiona, que ela é mais fininha, então eu não sei, gente, nos meus vídeos anteriores, eu falei que era orelha de Fiona, então vocês me desculpem, tá, porque vai mudando, e a gente vai ficando assim, meio sem saber, tá, eu tô meio perdida, não sei, então, olha isso, gente, que coisa mais linda, é a arvoreta da Elisa, no copo, no mesmo substrato, desde o plantio, tá indo, eu tô meio assim, de cortar, sabe, eu tô achando que eu não vou cortar não, a outra arvoreta que eu vou mostrar pra vocês, é o Eônio, que eu comprei lá no centro, a asa, né, aquela mudinha no potinho 6, ó, tem até folhinha seca aqui, ontem eu tava fazendo uma limpeza aqui, porque hoje eu vou receber uma amadinha do canal, a Miriam, ela vai me visitar com o seu esposo, aí gente, felicidade, obrigado, viu, ó, é um Eônio, eu não sei a identificação desse Eônio, tá, ele é muito lindo, eu já vi ele na forma variegata, e o mais curioso, gente, são essas raízes, não parece casinha, aquelas casinhas que a gente vê nos filmes, esses filmes de coisa assim, de fantasia, né, fantasiosos, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, e toda a parte lá de, desses vídeos, que tem aquelas casinhas, aquelas coisas mais lindas, cheio de, de matinho, gente, cheio de, ai gente, eu queria morar num coisinho daqui lá, parece um iglu, um negocinho, um chalézinho, coisa mais linda, lindo esse, né, a outra arvoreta que tá aqui também no reciclável, você está achando que a Elis também não recicla? Elis recicla, ó, é o meu, a minha, ai gente, a minha jarrinha, medidora, ó, furei a bonitinha ali, ó, muito bem furadinho, plantei aqui a dáguida, olha essa dáguida, gente, virou uma arvoreta, cheinha de bebês aqui embaixo, não vou cortar ela, tá, eu vou deixar ela aqui, na sua forma rústica, prometo pra vocês, que vocês verão plantas rústicas aqui no canal da Elis também, vai ficar aqui essa arvoreta, a dáguida é muito linda, estão vendo? é possível ter plantas lindas, no vasinho reciclável, e também num pequeno espaço, tá, meus amores? Ah, uma amadinha ontem me perguntou se era verdade, se as plantas que são cultivadas no sol pleno, se elas ficam menores do que as outras, que ela viu em outro canal falando a respeito disso. Gente, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, olha a New Estate Variegata, gente, lembrei do nome, no outro vídeo eu não lembrava do nome dela, virou uma arvoreta, também eu tô achando que eu não vou retirar os bebês, eu vou deixar assim. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, quando vocês cultivam um sol pleno, o tamanho da planta, ele fica assim um pouco mais reduzido, só que ela cresce, ela vai crescendo até onde der, por exemplo, se uma planta cresce 50 centímetros, ela vai crescer 50 centímetros, se você adubar, ela pode crescer até mais, tá gente, vitamina, ela pode ter aí um gigantismo. E, em relação à Rosetta, né, ó gente, tem, tem uma certa controvérsia, tá, algumas ficam muito menores, e outras crescem, simplesmente. Não dá pra falar pelo cultivo de outras pessoas, nem por regiões, nem nada, dá pra falar sobre o que eu vejo de experiência, pesquisa, e sobre esse meu cultivo de 7 anos, então, sim e não, tá? Vocês aí tiram as próprias conclusões de vocês. E aqui, gente, preciso, o que eu preciso fazer aqui, ó, ó, colocar um pouquinho mais de terra, né, porque tá com o substrato mococa, e o carvão, e ó, só isso, gente, ó que perfeição, tão vendo essas raízes? Ó, muito perfeita, né, sem doença, sem nada, graças a Deus. E, gente, falando em mococa, comentei com vocês que a Dani tinha mandado pra mim, né, peguei lá o meu carvão triturado, e peguei o meu substrato mococa orgânico. Gratidão, tá, Dani? Deus abençoe mais ainda a sua empresa. É, que é onde eu colocou, perdi aqui onde tava ele, gente, depois eu acho. Outra plantinha que tá virando uma arvoreta, e eu vou deixar, é essa cristata aqui, tá? É a Mauna Loa Cristata. Ela não está na sua forma perfeita, porque ela ainda é um bebê, e assim, gente, ela sofreu um corte, porque ela tinha se desgandalhado toda, desgalhado toda, né, aí eu peguei e coloquei ela assim. Ah, gente, sobre a outra dívida que eu falei pra vocês, tá? Ontem, eu acordei e falei, ah, vou entrar em contato, né, com a minha amiga lá, dos 3 mil, pra ver, né, se ela já pode me mandar alguma coisa, porque já faz um ano que ela não me manda nenhum valor mensal. Me bloqueou, gente. Me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Facebook, me bloqueou no Messenger, e aí eu fiquei indignada com aquilo, eu fiquei chateada, porque assim, todas as vezes eu esperei a pessoa, às vezes a pessoa ficava doente, aí ficou 7 meses sem me pagar, porque estava doente, eu esperei, antes da gente fazer o acordo de boca e de mão, né, foi tudo conversado, ah, e se eu perder o serviço e tal, não, tudo bem, eu espero, né, se eu ficar doente, espero, tudo bem. Enfim, gente, aí Elisa tá a urina, Elisa dá um boi pra não entrar numa briga, mas se a Elisa entrou numa briga, misericórdia de Deus, sai de baixo, porque aí, eu fico naquilo ali, porque eu sou honesta, eu sou uma pessoa fiel com as coisas, e eu achei um absurdo, a pessoa me bloquear depois de tanto tempo, desde 2016, sabe, levando planta, buscando planta, então não tem como. Aí, gente, eu procurei um contato do marido dela, porque na última conversa que a gente teve, ela disse pra mim que o marido dela colocou ela pra fora de casa, que ela não tava ajudando nas contas, e que ela tava morando com o familiar dele, familiar dela, desculpa. Tudo bem, dei lá os meus sentimentos, acreditei, passou, até esqueci, sabe, falei, ah, não vou cobrar mais não, deixa pra lá, né, quando senti no coração, acerta. mas sempre sabendo de toda a minha história, sabendo por que que eu vendo planta, gente, né, eu não vendo planta por hobby, eu vendo por necessidade, né, e aí, gente, o que acontece? Achei o marido, liguei pra ele, não atendeu, depois ele me retornou, ficou muito bravo comigo, falou que ia até chamar um advogado, porque eu tava falando com ele no horário de trabalho, não sei o que, aí eu falei, não, meu anjo, pelo amor de Deus, não é nada disso, não, não tô te cobrando em nada, você não me deve nada, só quero saber, você ainda tá casado com tal pessoa? Aí ele falou, sim, nunca separei, por quê? Aí eu contei pra ele, aí ele, você tem esse áudio? Falei, ó, no momento agora eu não tenho, mas eu posso restaurar, eu posso pegar o meu chip antigo, restaurar tudo, posso procurar a conversa e tal, e aí sim, eu posso te provar, né, mas aí ele ficou super sensibilizado com o que tava acontecendo comigo, não sabia de nada, e aí falou que não gosta de mentira, e não sei o que, não sei o que e tal, né, aí ele vira e fala pra mim, assim, ó, se eu te devolver todas as plantas que ela te deve, assunto ser errado? Falei, sim, assunto ser errado, eu só quero que é meu, se você me garantir que eu posso buscar as minhas plantas, eu busco, boto uma pedra em cima disso, te entrego o caderninho de dívidas e fica tudo certo, aí eu fiquei super feliz, gente, parei de conversar, falei, ô Deus, obrigada, né, porque tava dando por perdido, assim, embora se eu for no Pequenas Causas, atrás disso, com áudios, com papéis, com recibos, a gente prova e vai lá pra justiça, né, e fica aquele negócio, só que é desgastante, eu não queria mexer com isso, eu queria resolver de boa, sabe? Aí, gente, resumo da ópera, fiquei feliz, mandei mensagem pro meu marido, mandei mensagem pra Creuza, mandei mensagem pra Ana Machado, a fofinha do canal, Ana Machado Suculentas, gente, contei pra ela, porque elas sabem, né, dessa história toda, e, gente, fiquei muito feliz mesmo, quando foi na parte da tarde, eles mexendo aqui nas plantas, fazendo a limpeza, vou ter visita, né, então o meu quintal tava todo cheio de folha pro chão, papel de caixa de compra, que eu recebi essa semana passada, então não tinha nem tido tempo ainda, aí, gente, o que acontece? A pessoa me manda um áudio, e eu tinha mandado essas fotos aqui pra ele, deixa eu, eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês, não sei se o YouTube vai barrar essas fotos, porque elas são meio pesadas, expliquei pra ele a minha situação de saúde, expliquei pra ele porque que eu comecei com suculina, lentas, expliquei pra ele toda a minha vulnerabilidade, toda a minha saúde comprometida, pra não trabalhar fora, sabe, e também sobre as minhas crianças que eu não deixo com ninguém, enfim, ele falou, falou, se compadeceu, disse que ia ver se ela ia devolver, aí vira e mexe, fala pra mim assim, fala um valor aí, pra gente acertar isso, eu não queria mexer financeiramente com isso, mas, se for pra mim te pagar um valor agora, um pix, né, à vista, fala um valor pra me convencer a te pagar, é mole? Eu virei e falei pra ele assim, olha, 3 mil reais, à vista, eu te faço por 2 mil, e olha que eu nem tô cobrando os juros de um ano, devendo, né, juros sobre, e gente, as plantas nem valem mais o valor que valiam, né, infelizmente, planta de 100 reais agora, 20, às vezes até menos, dependendo da qualidade da planta, dependendo de você achar em algum mercado, embora, a gente não vê planta que ela pegou no mercado, porque ela pegava sempre as mais caras, as mais raras, as mais assim, sabe, nunca aquelas plantinhas simples, era sempre aquelas plantas, de raridade, aquelas mais caras que tem, por isso que ficou tão alto os valores, sabe, porque antigamente, gente, tinha uma dala sendo vendida a 800 reais, 980, já vi por 1.200, aí o que acontece, como eu tava vendo uma dala adulta, grandona, sendo vendida a 800, eu vendia por 400, e as menor, o pessoal vendendo por 340, 380, eu vendia por 200, então ia caindo, sabe, eu sempre tive essa consciência, e dó das pessoas, de não vender pelo valor, embora isso é uma empatia minha, e é uma bobeira minha também, né, porque se for parar pra pensar, é um trabalho, você tem que colocar em conta tudo, água, adubo, tempo, tudo, então, tipo, às vezes você acha que tá ajudando, você tá perdendo muito, e você precisa também, às vezes, isso não é egoísmo, sabe, você pensar em você, você tem que pensar na sua família, nos seus filhos, será que o outro faria por você, o que você tá fazendo por ele? Tá, aí eu falei, 2 mil reais, depois a gente encerra esse assunto, entrega o caderno de dívida e tal, e fica por isso mesmo, fica assim, encerrou o assunto, já morreu, botamos uma pedra em cima, ele mandou um áudio meio que rindo de mim, sabe, meio satirizando, que tá muito acima do valor que ele vai me oferecer, que no mínimo ele poderia me pagar 400 reais, porque as plantas já não valem mais nada, muitas pessoas pararam de mexer com plantas, isso não leva a lugar nenhum, as plantas já não tem valor, e pra mim, ressarcir um pouco do meu prejuízo, ele me daria os 400 reais, eu falei pra ele, sem chance, 3 mil reais, você me oferecer 4 mil, aí eu deveria, aliás, 3 mil reais, você me oferecer 400 reais, tem base numa coisa dessa? Um exemplo, eu quase falei pra ele, se você vende uma TV, quer dizer então, que se você pagar metade da TV, tá pago, você não precisa pagar o resto, acabou, a TV é sua? Não gente, não é assim, tudo que eu compro na minha vida, e eu pago, é cartão, muita coisa é à vista, shopping, essas coisas, eu não gosto de ficar estendendo, sabe, mas por exemplo, comprei uma TV recentemente, é, cartão, já tô quase, acabando de pagar gente, quero fazer uma viagem no final do ano, porque não é porque eu sou pobre, que eu não posso andar pra onde eu quiser ir também, né, se eu quiser, e eu tirar a limitação da minha mente, eu posso ir onde eu quiser ir, tudo alimenta, é, limitação da mente, tanto o positivo, quanto o negativo, ali é criado aquele pensamento dentro da sua cabeça, você pode ter riqueza, pode ter pobreza, mas é criado ali, ó, no seu, na sua cabeça, tudo depende de você, não há limitações quando você está disposto a enfrentar as coisas, então, é, tem uma viagem marcada pro final do ano, e já tô terminando de pagar, ah, gente, falta quatro, três parcelas, tô pagando o hotel, que eu vou ficar, então, tipo, não é porque, né, aí ele falou, ah, mas ela já te pagou uma boa parte, nananã, eu falei, não, mas eu não tô cobrando que ela me pagou, que ela pagou, tá pago, eu tô cobrando que ela não me pagou, enfim, gente, é mole, ah, eu passei mal, me deu um rubor facial, sabe, um negócio, porque eu gosto das coisas certo, gente, não dá, sabe, vocês aceitariam? Fala pra mim, se bem que se eu aceitasse esses 400 reais, eu falei pro meu marido, se eu aceitasse esses 400 reais, eu poderia comprar uma Compton Carousel, e talvez eu conseguisse, né, produzir, porque eu acredito no meu potencial, eu sei que eu conseguiria, eu já tive ela em mãos uma vez, ganhei de presente de um amigo meu, que eu não vou mencionar, ele comenta muito nesse canal, e ele me deu, ela, só que ela não tinha a parte verdinha, era só a parte branca, super variegata, então ela não sobreviveu, mas eu já tive o prazer de ter uma Compton na minha mão, então, gente, vocês aceitariam? Sério, e ficou por isso mesmo, sabe, ele disse que ia conversar com ela, pra ver, ah, gente, sério mesmo, se ela aceitar, eu vou lá buscar, o que equivale aos 3 mil, sabe, depois eu revendo, sei lá, gente, é meu, é trabalho meu, no início, quando eu comecei com plantas, era tudo por folha, gente, não tinha mais tanto essa parte de corte, eu não cortava tanto as minhas plantas, porque eu tinha tempo, né, então eu produzia muito por folha, via aquilo crescer, cuidava com esmero e tudo, hoje em dia não, hoje em dia é muito serviço, muito trabalho, muita coisa, não tem tempo de ficar toda hora ali, olhando as folhas, mas então é um trabalho meu, trabalho assim, de muito tempo, não é justo, né, ah, eu fiquei super triste, passei mal, me deu um negócio, sabe, fiquei o resto da noite, assim, muito chateada mesmo, muito triste, porque eu vi uma esperança ali, sabe, eu falei, gente, finalmente, agora eu vou receber, né, finalmente, e eu já tinha conversado com a Creuza, um beijo, Creuza, meu amor, gente, vocês viram o vídeo dela, né, viu como eles tinham razão, tirar a saia da Afterglow, os bebês já saltaram, já cresceram, então, uns macetezinhos aí, que a gente vai passando pra vocês, tá, um beijo pra você, e ela disse, ah, Elis, vê o que é melhor pro seu coração, ou você esquece, ou você fica nessa peleja, aí naquele dia, eu já conversei com Deus e falei, seja feita a vontade do Senhor, não ia mais ficar nessa peleja, sabe, gente, é desgastante, acho que cada um sabe da sua índole, né, eu sei da minha, não posso falar pelos outros, mas é tudo aprendizado, tudo pra gente não cometer os mesmos erros, sabe, enfim, ó, gente, essa daqui é uma lindeza, que virou uma arvoretinha, e é a Joyce Tullovariegata, coitada, ela tá meio despencada, mas também é uma arvoreta, né, e agora eu vou pegar as outras arvoretas, ali, pra mostrar pra vocês, e gente, desculpa falar sobre isso com vocês de novo, mas é aquilo lá que eu falei, né, a gente é transparente, tem que falar com verdade, com propósito, né, porque é a verdade, é isso que tá acontecendo, ó, aqui é a Glória, eu já mostrei a Glória, vou mostrar de novo, ela vem aqui, ó, dois bebezinhos, né, no caulezinho dela, e é uma equeveria maravilhosa, tá molhada, e vai dar flor, eu ia cortar a haste, mas eu nunca vi a flor dela, então eu vou deixar, tá, tá bom, vamos ver o que vai dar aqui, né, e ó que linda, ai gente, ó que fofa, tá vendo, no espacinho de nada, porque aqui embaixo tem isopor, me perguntaram, por que que eu não uso mais isopor, dentro do substrato, gente, eu usava, tá, mas é mais por uma questão, ambiental mesmo, sabe, porque quando as partículas de isopor se dispersam na natureza, elas grudam, muita coisa de poluição, sabe, metais pesados, agrotóxicos, essas coisas, elas ficam fixadas, então é mais por uma questão ambiental, que eu evito usar, quando eu não tenho carvão, aí eu uso em partículas maiores aqui, no fundo, mas isso é uma coisa um pouco rara, tá, eu não uso com frequência, que a gente tem que pensar onde a gente vive também, né, meus amores, outra arvoreta que eu quero mostrar pra vocês, é essa arvoreta aqui, que eu tô esperando, inclusive dar flor, porque ela é maravilhosa, ó, folhinha, ai meu Deus do céu, eu não aguento ver folhinha nas plantas, gente, eu tiro mesmo, eu não aguento esperar elas caírem, não, vou jogar aqui, por exemplo, de novo, gente, essa lindeza aqui, é conhecida como Blue Elf, tá, ou Apple, tá, Blue Apple, ela fica com a borda toda vermelha, e essa daqui é uma árvore, ó, eu não vou cortar ela, ai gente, eu já fiquei meio tentada a cortar, mas eu não vou cortar, tá, vou deixar, vamos ver o que que vira isso, ai gente, quero mandar um beijo pro Rubens, vi que ele voltou com o canal dele, que gracinha, eu assisti três vídeos seguidos dele lá, tava, é, tirando esmalte, mexendo nas minhas coisas lá, lendo um livro lá, e fui assistir os vídeos dele, até esqueci do que eu tava fazendo, gente, que amor, né, que clima bom, lá onde ele mora, no Paraná, que gracinha, um beijo Rubens, que Deus realize todos os seus sonhos, gente, também tava assistindo a Jana, essa semana, que gracinha, gente, fiquei super feliz, porque, vocês viram, o canal da Jana deu uma saltada, assim, da noite pro dia, nossa, que gracinha, gente, fiquei muito, muito feliz mesmo, que se expanda mais ainda, e um forte abraço pra todos os canais, gente, porque muita gente acha, que quem tem canal aqui no YouTube, tem uma rivalidade, alguns tem mesmo, eu vou falar pra vocês, que tem sim, mas eu, graças a Deus, tenho rivalidade com ninguém, graças a Deus, se alguém tem comigo, tem rivalidade sozinho, é igual eu falo pro meu marido, se alguém tem inimizade comigo, tem inimizade sozinho, porque eu não sou inimiga de ninguém, de ninguém, não quero isso pra minha vida não, tá, é muito difícil você carregar uma coisa no seu coração, sobre isso, sabe, é um peso muito grande, então, descarto bagagens, eu não carrego isso não, e fico muito feliz, porque faz muito tempo, graças a Deus, que nenhum canal grande, vai me pegar no meu pé aqui, porque no início, santo Deus, pensei em desistir na primeira semana, de tanto hate, que eu tava recebendo de canal maior, fiquei triste, sabe, pessoas que eu admirava, pessoas que eu gostava pra caramba, gosto ainda, não deixei de gostar não, mas, não esperava, sabe, pessoas assim, muito sem sensibilidade, você acha que é uma coisa, e depois você vê que não, só porque eu não sei, eu não tenho estudo referente a coisas, achar que o meu conhecimento prático é diminuído, fica diminuindo o meu conhecimento prático, isso não existe, gente, ó, Letizia, na sua forma, né, na sua arvoreta, veio pra mim como Letizia versus Albicans, mas vocês viram alguma diferença, gente, sinceramente, não sei se eu consigo enxergar uma diferença aqui não, vocês conseguem? Pra mim parece que é a mesma coisa, da Letizia normal, sem ser híbrido, diz aqui pra mim o que vocês acham, a outra arvoreta que eu vou mostrar pra vocês, é uma arvoreta linda, e eu tô com calor, porque hoje tá calor aqui, vai chover, inclusive, ó, é a Gilva, África, acho que vou ter que trazer uma parte 2, gente, o vídeo já tá grandão, né, eu não tô cortando, não tô editando muito, só os vlogs que eu tive que editar, porque ficou jogando texto, ai gente, vocês viram que eu esqueci do Giló do meu filho, né, pois é, esqueci do Giló do meu filho, esqueci da minha maçã Lady Pink, gente, esqueci tanta coisa, aí eu ia passar em outro mercado pra pegar o arroz, não peguei, ia pegar aqui na cidade também, não peguei ainda, esqueci, gente, ó, infinidade de coime também, ó, gravei na feira, gravei na minha mãe, e gravei na Exaltina, eu esqueci de muita coisa, saí de lá bem de noite, muito cansada, e nesse final de semana agora eu vou voltar lá, porque tem exposição de orquídeas, e eu quero gravar alguma coisa pra vocês, tá, se vocês quiserem, é claro, ó, gente, essa é a Gilva África Azulada, ó que espetáculo, a Ana vende essa planta, inclusive veio dela, tá, e acho que ela tem álbum agora nesse mês de julho, se eu não me engano, ela vai ter álbum, ó que linda, eu tava conversando com ela essa semana, ela tava lá em Olambra, gente, um beijo, Ana, amo você, viu, meu amor, ó, lindo, né, também no copinho, gente, meus copinhos, não abro o mano dos meus copinhos, não, espero que quando não, espero que quando voltar o calorão, meus copinhos aguentem aí, né, a estufa, porque a estufa é mais quente, né, outra que eu quero mostrar pra vocês, que virou uma arvoreta maravilhosa aqui, gente, é a Pud, ó plantinha sensacional de linda, eu tenho carinho por ela, assim ó, imensa, nem narrada, tenho até medo de mexer, porque eu acho essa planta tão perfeita, ai gente, tô sentindo uma tontura, que vocês não fazem ideia, tô sábado, domingo, segunda, terça, quarta com tontura, é, acabou meu remedinho da felicidade, ai, eu ri demais dos meninos aqui comentando, ai, eles passam o nome do remédio, vou comprar pro meu marido, tô choradinha, gente, vocês são demais, vocês são um pagode, massa demais, ai, eu até me perguntaram de novo, sobre o remedinho, gente, remedinho é tarja vermelha, ele não vende, assim, é, sem prescrição, tá, é um remédio que age diretamente na serotonina, né, que é a parte ali de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio de ansiedade, essas coisas, então, somente um médico responsável que passa, é um tarja vermelha, ó, gente, era uma rosetinha, ó, o que que virou isso, uma rosetinha de pudi, coisa mais linda, né, amo essa planta, acho ela perfeita, magnífica, maravilhosa, ó, qual que é a outra, deixa eu colocar ela aqui, a outra também, tá virando uma arvoreca, porque eu também não cortei ela, tá, ai, gente, olha a gracinha, a folhinha dela aqui no fundo, ó, vocês estão vendo ali o bebezinho, tá vendo que graça, gente, a natureza é perfeita, Deus é perfeito, eu não canso de falar isso, eu não canso de exaltar as maravilhas de Deus, porque, gente, olhos espirituais, veja o que Deus te mostrou, gente, veja o céu, veja os pássaros, veja a magnitude de coisas que a gente tem pra ver, não fica só na tela de celular, computador, televisão, não, saia, vá caminhar numa natureza, sabe, gente, é muito perfeito, ó, deixa eu ver se eu lembro qual é essa, eu sei que ela é da França, mas, deixa eu ver se a plaquinha dela caiu, eu não vou lembrar qual a identificação dessa, mas eu lembro que a Ana disse pra mim que era uma planta bem rara, e depois eu vou perguntar pra ela, inclusive, ó que lindo isso, é uma equiveria, tá, tô tentando lembrar aqui, eu não vou conseguir lembrar, gente, me perdoa, tá, ela abriu os bracinhos, ó, suculenteiros de plantão, o que vocês acham? Agora eu vou pegar uma outra arvoreta pra vocês, tá, é uma arvoreta de Jade, eita nóis, vamos lá, duas arvoretas, é nóis, caiu ali a planta, ele está igual o gato da vizinha, derrubando a planta, ai, senhor da glória, é, aqui, gente, tá plantado numa lata, tá, isso daqui é um vaso que eu ganhei uns chocolates que meu marido comprou pra mim, é dia da mulher, ele sempre me dá uma rosa, vermelha, chocolate, no meu aniversário, como eu sou chocólatra, às vezes ele espalha vários chocolates pela cama, escrito assim, ó, I love you, só com os chocolates, né, e aí ele faz umas surpresinhas, vai na Cacau Show, compra aquelas canecas da Cacau Show, enche de chocolate, ai, gente, só tenho a agradecer, eu tava falando pra Creuza ontem, ele comprou um presente pra mim, mas ele não aguentou, a noite ele me contou o que que era, eu chorei, vocês ainda vão ver a abertura dessa caixa, gente, não esperava esse presente assim, sabe, meu marido, ele é uma benção na minha vida, aí a Creuza falou assim, dá valor, viu, que o Paulinho só fica me atazonando com as plantas, tadinho, mas é brincadeira do Paulinho, tá, gente, se vocês conhecerem, vocês vão ver, ele brinca demais, ó, aqui é uma mini Jade, tá, eu tenho essa planta há muitos anos, muito mesmo, é um lá do início, sabe, do início mesmo, ela não cresce, ela só se espalha assim, e eu preciso trocar ela daqui, deixa eu ver se ela tá solta, não, ela não tá solta, ela sofreu um pouco com aquele granizo, sabe, gente, aquele granizo lá foi pesadão, sabe, ah, falando em granizo, perguntaram também, se tá chovendo dentro de casa ainda, não consertar, tenta alugar outra casa, meus amores do céu, tô tentando alugar a casa desde o segundo ano, que eu vim morar nessa casa aqui, eu já queria ir embora, sabe, porque aí daí, teve uma construção pra cá, tapou um pouco meu sol, tem uma outra construção aqui, que provavelmente vai subir, vai dar uma afetada, e vai fazer sete anos que eu moro aqui, ai gente, isso eu tenho orgulho de falar, aluguel pago em dia, às vezes antecipadamente, nunca fiquei devendo um mês, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus mesmo, sabe, meu marido teve uma fase aí, que a gente, numa época bem difícil, meu marido vendeu até as cédulas de coleção dele, pra poder pagar o aluguel, porque não é porque a gente, a gente tá passando dificuldade, que a parte que confiou na gente, precisa passar também, né, por nossa conta, que eu quero dizer, sabe, e aqui não tem contrato não, é de boca, eu tô procurando casa assim, procurei umas chacras na cidade de Gostopé, gente, mas pra mim não dá, o aluguel é R$2.300, R$2.500, R$3.000, R$3.700, R$4.000, R$5.000, dependendo do tamanho da chacra, tipo, aí eu falei pro meu marido, a gente vai trabalhar pra pagar o aluguel e o resto, mas enquanto Deus não prepara, a gente vai ficando por aqui mesmo, só que assim, gente, a confiança em Deus é plena, às vezes a gente ainda vai demorar um tempo, pra sair daqui, mas Deus tá preparando tudo, né, não é assim, na nossa vontade, é na vontade de Deus, quando ele achar que é a hora, vai ser essa hora, sabe, vai ser essa hora e vai ser maravilhoso, eu creio, eu tenho fé, ó, aqui é outra Jade, a Jade Variegata, essa daqui também veio da Ana, vocês acompanharam a abertura de caixa, e é uma Jade fofinha, né, linda, 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 sofreu também com graniz, tomou umas granizadas aqui nas folhas, mas está bem, bom, deixa eu mostrar mais uma pra vocês, tá, ai, queria mostrar tudo, mas aí o vídeo vai ficar muito grande, deixa eu botar aqui de vídeo, tá, Permita que eu amou, ó, gente, olha isso, Dark Vader, é o Diablo, não tem base não, né, olha o tamanho disso, ela não está com limpeza, tá, não limpei, deixei a bichinha ali abandonada, igual na natureza, e ela tem aqui uma cristata, olha isso, gente, o que que virou isso aqui, uma cristata de, de, né, Dark Vader, é lindo isso, maravilhoso, maravilhoso, essa outra Dark Vader, que grandona, saiu uma muda aqui, olha, para vocês verem que coisa, é perfeito, né, não, fala sério, olha isso, gente, isso daqui é minhas arvoreta, tem muito mais arvoreta, se vocês quiserem a parte 2, deixa aqui para mim, porque às vezes vocês não gostam de determinados conteúdos, né, aí o vídeo não tem relevância, não sobe, ai, eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que curtiu, que comentou nesses últimos vídeos, gente, vocês aumentaram as minhas visualizações, assim, num nível de 157%, eu estava olhando ontem no Anality, no Anality, né, Anality, ai, não sei falar as palavras, não, Anality, ah, vocês entenderam aí, né, ó, 25 mil dos inscritos, assim, recorrentes, ah, dos inscritos, não, dos telespectadores recorrentes, entraram no meu canal nesses últimos dias, elevando o potencial, 8 mil e alguma coisa de curtida, gente, obrigada, eu sei que para alguns isso é nada, mas para mim é tudo, eu agradeço de coração, eu tenho fé em Deus que até o final do ano a gente chega nos 40 mil inscritos, estou crescendo assim, bem, graças a Deus, estou crescendo com vocês, vocês estão crescendo esse canal, e, só tenho a agradecer, tá, gente, obrigada mesmo, tudo que eu falar aqui vai ser, nada, perto do que eu sinto no meu coração, perto do que vocês fizeram por mim até agora, tá, muito obrigada mesmo, infinitamente, vocês estão valorizando meu trabalho, porque esse daqui é um trabalho, é um trabalho na internet, a gente trabalha para o YouTube, e além da gente trabalhar para o YouTube, a gente tem condições de conhecer novas pessoas, de conhecer várias pessoas aí de outros países, né, no nosso canal, e tem condição de levar conhecimento, sabedoria, aprendizado, lições de vida, e talvez ajudar você aí no dia a dia, num dia que você não está bem, que você está precisando de uma palavra, que você precisa acreditar que Deus existe, existe sim, uma divindade maior que olha por nós, gente, com certeza existe, essas maravilhas todas não brotaram do nada, né, então eu creio muito na força divina, eu creio muito, muito, e muito mesmo, e lembre-se, não deu certo hoje, é porque vai ser maravilhoso amanhã, tá, caiu hoje, levanta, joelho ralado, levanta, segue, anda, anda firme, 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 o seu dia está chegando, tá, não esquece disso, o seu dia está chegando, o meu dia está chegando, a gente chega lá, e a gente vai chegar junto, tá, um beijo para o Kevin da Argentina, meu amadinho, que me acompanha desde o começo do canal, estava sumidinho, mas já apareceu de novo, né, seu danadinho, um beijo para você e para sua família, obrigada pelo carinho, acho tão fofinho quando ele escreve minha Elis, meu amor, você é meu amadinho, obrigada, um beijo para a Anabela, de Portugal, outro amor que escreve sempre a Elis, desde o início, acho que todos os vídeos que eu já postei nesse canal, tem comentário dela, gente, olha, não tem como te agradecer, Anabela, não desiste dos coxonilhas, tá, que está na raiz das plantas, não desiste por conta disso, não, às vezes é só um desequilíbrio no seu cultivo, né, não desiste, tá, continua, tenta mudar alguma coisa, mas não desiste não, as plantas, as plantas, traz alegria, né, traz aí muito, muito amor, então não desiste não, tá, faz pela Elis, lembra da Elis, quando você for tentar desistir, não desiste, não desiste não, tá, um beijo para a Sildete, minha amadinha, gratidão, meu amor, gratidão, meu de coração, sempre muito aqui, amorosa comigo, e todo mundo, gente, estou citando, mas eu poderia ficar aqui horas citando pessoas, porque eu conheço vocês pelas fotinhos, pelos nomes, vocês estão sempre comigo, mil vezes gratidão para todos vocês, tá, eu estou indo, né, vou arrumar a casa, preparar tudo ali, que eu já tenho visita, amadinha, vem conhecer a Elis, amadinha lá de Americanas, e um beijo, gente, que Deus abençoe profundamente seu dia, sua tarde, sua noite, não desiste dos seus sonhos, porque os seus sonhos, só serão realizados, se você persistir, quando você sonha, você não desiste da vida, então, mesmo que o sonho seja, distante e impossível, não desiste dele, ele é o gás, ele é a gasolina, ele é o álcool, que vai motivar esse motor a caminhar, a não procrastinar, a seguir, lembre-se, Deus está com você, eu também estou, de alguma forma ou de outra, eu vou entrar na sua cabeça, e vou estar no seu pensamento, não desiste, desistir não é opção, beijo, fica com Deus. Isto sim, é o pão, não desiste, Deus está com você,